Há 55 dias, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados numa rua do Rio de Janeiro. De lá pra cá, as investigações avançam, mas sem nenhuma informação sobre os suspeitos desse crime. Só que um depoimento, um novo depoimento, pode mudar esse cenário. O jornal Globo divulgou agora há pouco o relato de um homem que trabalhou numa das milícias mais violentas do estado do Rio. A repórter Júlia Arraes está acompanhando esse caso. Júlia, boa noite pra você. O que esse homem disse à polícia? Boa noite, Leilani, pra você e todo mundo que está acompanhando a Globo News. Exatamente, este relato aí à polícia agora pode mudar essas investigações. Ele falou, Leilani, para realizar este assassinato de Marielle desde junho do ano passado. O jornal Globo, como você falou, divulgou agora há pouco esta informação, deste informante que procurou a polícia civil aqui do Rio de Janeiro, que está fazendo essas investigações, para então prestar depoimentos de como seria isso. Ele prestou ao todo três depoimentos, se encontrou com a polícia do Rio no investigatório e disse que tem informações sobre datas, horários e até locais específicos de onde o vereador Marcelo Siciliano e esse ex-policial militar se encontraram desde junho do ano passado para planejar, para articular esse assassinato da vereadora Marielle Franco. Além disso, ele forneceu também o nome de quatro homens que teriam sido escolhidos para executar, para realizar este assassinato. Como a gente sabe, aconteceu no último dia 14 de março aqui no Rio de Janeiro. Esses quatro homens agora estão sendo investigados pela polícia do Rio, assim como o vereador e também esse ex-policial militar, perdão, o ex-policial militar que, na verdade, está preso, está preso em Bangu 9. Nesses relatos, esse informante da polícia, que claramente, Nella Elana, está com a identidade aí protegida, disse que o ex-PM era uma espécie de capataz do vereador que passou a apoiar a expansão do grupo miliciano aqui no Rio de Janeiro. O jornal Globo informa que procurou o vereador siciliano, que disse que não conhece Orlando de Curicica e que afirmou que se trata de uma notícia totalmente mentirosa. E, além disso, Leilani, uma outra informação também, que o exército está investigando os lotes das balas que mataram Marielle e Anderson. Isso porque foram encontrados 1 milhão e 800 munições no cartucho da série, quando o máximo permitido é apenas de 10 mil munições. Uma portaria do exército de 2004 determina, limita o número de munições por série, justamente para facilitar o rastreamento, o controle dessas balas. Então, o exército vai investigar porque isso não aconteceu com este lote de balas que matou Marielle e Anderson, que já foi identificado também. A polícia também anunciou que vai fazer uma nova reconstituição dos fatos do crime na próxima quinta-feira e, dessa vez, vai ser no mesmo horário em que o assassinato aconteceu. Leilani, Júlia Arraes, muitíssimo obrigada por essas informações. Aí são informações importantes nesse caso que o Brasil inteiro acompanha e que a gente quer saber qual será a solução.